Fala galera, tudo bem? O Wendel Cosme aqui Que cavaco é esse? Muita gente me perguntando aqui Que instrumento é esse? Que modelo é esse de cavaquinho? Olha só, esse aqui é um cavaco WC Cavaco WC são os cavacos da minha linha Da minha marca mesmo Eles são fabricados por mim e pelo meu sócio E esse cavaquinho Olha só Olha só Sonzão, né? Esse cavaquinho é um cavaquinho todo de cedro Ele tem uma caixa menor A caixa dele é de 8 Mas o corpo dele é menor A cabeça dele aqui é 6,5 Esse cavaquinho foi feito Pra gente diminuir o máximo possível Das microfonias Que nós temos nos instrumentos Como a gente Um exemplo Eu toco muito em igreja Que a gente tem muito problema com som Pra instrumento acústico Geralmente a igreja é mais O som é feito pra guitarrista Que é um instrumento elétrico Que não dá microfonia Mas a gente, quando eu vou tocar Eu tenho esse problema demais De microfonia Então às vezes tem que deixar o instrumento bem baixinho A gente tem todo aquele problema De microfonia, de tudo isso Então a gente resolveu Fazer um modelo Com que A gente não tivesse esse problema Diminuísse Não é que não vai acontecer Mas diminui, né? A gente tem outros modelos de cavaquinho Que tem um furo aqui Mas Esse instrumento aqui Foi baseado em um violão Tem uma linha de violões Que ele faz o furo aqui Os dois furos aqui E a gente, ó Por que a gente não faz dois aqui e dois embaixo Pra ficar diferente, né? Até pra não copiar eles Mas Toda ideia vem de uma outra ideia Então a gente resolveu Olha o som Então a gente resolveu Pegar e fazer um outro modelo Com essa ideia E ficou esse modelo aqui Então eu tenho esse escudo, né? Que ele já vem Nesses modelos aqui A gente já tá colocando o escudo Já vai com o escudo Então esse é o modelo WC Free Por que Free? É um modelo livre, né? O Free significa livre em inglês Então eu resolvi colocar esse nome Tá? E olha só Que legal Esse instrumento Tá? Então como eu falei Tem muita gente procurando Muita gente me perguntando Sobre esse cavaquinho É uma linha nova Que tá sendo lançada Esse aqui é o primeiro Inclusive eu já disponibilizei Esse aqui pra venda E já até foi vendido Mas quem quiser encomendar Outros modelos Desses cavaquinhos aqui Principalmente aqui Como meu público aqui Tem muita gente da igreja Então vai ajudar muito É um instrumento Que não é caro Ele já tá com a captação Aí vocês me perguntam Como é que eu coloco a captação A captação dele É colocada antes De fechar o tampo A gente acha o lugar Já sente ali Onde vai estar mais grave E coloca a captação dele Tá? Então a captação dele É onde a gente É antes de colocar o tampo A gente coloca a captação Tá? Ó Tchau Tchau Então, a ideia também era que a gente tivesse um instrumento fechado, mas que ele passasse o som para a frente, que ele mandasse o som. Então, podem reparar, ele manda som. É um instrumento que é fechado, tem esses furos pequenos, mas ele manda som. Então, é um instrumento que... Esse aqui está com a corda bem baixinha, está bem legal. Então, o instrumento ficou bem legal, gente. Quem quiser conhecer mais, vou deixar o Instagram aqui do Cavaco WC. Vocês podem ir lá procurar o Instagram e começar a seguir. Tem o meu Instagram pessoal aqui também, o Wendel Cosme. E quem quiser encomendar, é só entrar em contato, tá? Através do Instagram, através desses contatos aí. Então, esse é o Cavaco WC, modelo free. Tá? Olha só. Valeu, galera. Um abraço, Deus abençoe.